Fala galera do canal Muto2 Venom, Marcelino com mais um vídeo para você que está assistindo o vídeo aqui no canal Obrigado mesmo de coração pelo seu carinho, então já se inscreve no canal, já deixa o like aí Se inscreve mano, ativa as notificações para você não perder nenhum videozinho aqui do canal Vídeo todos os dias hein, vídeo de foot 11, vídeo de treinamento, vídeo de teste de gripe do tanque E hoje nós trouxemos aí ó, a B18 Sport modelo Stronger, modelo brabo, o top, mano, modelo 2023 fodástico tá Vamos testar, vamos ver se presta ou não presta molhado, essa luva aqui ó, nós vamos jogar com ela molhada, vamos jogar com ela encharcada Então preciso saber se presta ou não presta para jogar molhado, aqui está chovendo um monte de juiz de fora Então os campos vão estar encharcados, então preciso saber se essa luvinha é boa ou não, será que presta ou não presta Mano, látex duo flex, modelo palma chiclete hein, esse modelo aqui mano, é o contact grip alemão brabo Então vamos fazer o teste no tanque para ver se presta ou não presta mesmo, vamos ver se vai dar bom né Luvinha é bonita hein, top demais Se você gostou mesmo, vou deixar linda a descrição para você comprar diretamente na B18 Sport, a margem da tetraforte Porque lá tem desconto, tem promoção para vocês, de 359 por apenas, 299 Corre lá para garantir a sua que está acabando, essa aqui é a mais brava que tem, o rosto tem muito tensa Mas tem a preta também, com o amarelo, tem a roxa, pô, tem luva para caramba lá Vai lá e começa para o Roberto Roberto, vamos lá, então solta o vídeo 1, 2, 3, tricolou o coach Vamos lá né, luva molhada, campo molhado, 7 horas da manhã, estou com aquela ressaca de 3 jogos de ontem, mas vamos embora 3 dias na frente do campeão, mais no fim Sai, sai, sai Hoje tem gol Está bem molhadinho o campo, mas olha luva, como é que você tem a segurança, olha Está bem molhadinho o campo, mas olha luva, como é que você tem a segurança, olha Está trazendo, está trazendo, não tinha os rodinhos de você Está, não, está trazendo isso Acabou, acabou Acabou, já está trazendo, esse jogador vai aceitar Quem não quer vir para o Brasil, mano Vai ser chute do museu, vai ser chute do museu Tipo assim, vai pegar a vaga de alguém aqui não Ô editor, está ligado né, tem nosso esqueminha assim Galera, vamos lá né, a primeira coisa a gente vai fazer como faz com todas as luvas A luva está direto do pacote, só removi o plástico A gente vai calçar e vamos tentar segurar essas bolas que estão aqui direto do pacote sem lavar Só fazendo uma esfregaçãozinha com a água mesmo aqui E vamos ver se vai dar bom né Para ver se vai segurar ou não Vai ter que lavar a luva antes de jogar Muitas luvas você precisa lavar antes de jogar Improvisando de uma vez só não ter problema Não vai direto para o campo não Eu acredito que essa aqui a gente não consiga utilizar direto do pacote A gente vai ter que lavar, beleza? Ó, gripe seca está sensacional Olha que a bola está molhada Mas vamos testar molhada Vamos testar primeiro a bola da U-Sport E depois a gente vem com a bola final aí A bola lisa de Sossate Vamos lá, vamos molhar a luvinha do Roverval A B18 Esporte Mano, será que vai dar bom só esfregando a luvinha? Moleque, quero saber, hein? Comenta aí, cara Você acha que vai dar bom ou você acha que vai dar bom? Só esfregando, hein? Vamos lá? Um, dois e... Ah, mano, que isso? Eu só esfreguei um bocadinho Eu nem lavei, mano Eu só esfreguei a luvinha, ó Encharcadona, mano E olha isso Caraca Vem, essa aqui já passou, né, mano? Essa aqui já... Nem tem que ver Ó Tinha uma chiadinha Mas está segurando Beleza Vamos para a bola profissional agora da U-Sport aqui Que a bola promete A bola é utilizada no trabalho francês, né? Vamos lavar aqui Vamos esfregar mais um pouquinho Mano Caraca Vamos ver se você vai pegar essa, hein? Caraca, mano Mais fácil ainda Essa aqui Deu show essa Já pegou E eu não fiz força Já está grudando Já está grudando Mano do céu Vai pegar essa aqui Se eu pegar eu não vou nem fazer lavar ação, não, mano Eu já vou direto para o campo amanhã Campeonato Jogar com ela totalmente encharcada Caraca, vai ter barulhinho, ó Cara, tem muito gripe Muito gripe essa luva Mas vamos saber se vai pegar ou não vai, né? Será que vai pegar? Que rufe os tambores, hein? Editor Agora que são elas, hein? Será que já vai pegar de cara sem lavar, sem nada? Mano Olha que luva sensacional Cara Já pegou, né? Está cheirando aqui Mas, ó Olha isso Olha isso Olha o tempo Você segura uma bola Sem excesso, galera Vamos ver se pega Olha, tem um pouquinho de sabão, ó Não De proteção de lata Se não é que lavar, irmão Isso vai ficar o bicho Olha aqui Já passou, mano Ó, eu tirei o excesso E olha isso Eu tirei o excesso Olha lá Sem lavar, tá, galera? Está direto do pacote, tá? Olha isso Dois dedos, olha aqui Sem o excesso de água Estão testando ela no extremo O que é extremo? É totalmente encharcada Sem tirar o excesso de água E tentando segurar E olha isso Olha essa luva, irmão Olha lá O que é que acontece? Como eu falei Totalmente encharcada Ó Totalmente encharcada Não tirei o excesso Está direto do pacote Olha o excesso saindo aqui agora Olha Muito mais fácil Sem força Caraca, mano Já passou Não vou nem lavar Não precisa lavar, ó Já quebrou minhas pernas, Luvinha Sacanagem Uou, galera Luva top elite É isso O que quer dizer top elite? A luva braba, mano Essa aqui Você já consegue usar Direto do pacote Sem lavar Por isso que às vezes Você pega uma luva Vai direto para o campo E fala Ah, nem lavei minha luva Já estava boa É porque a luva é braba, mano Quando você tem uma luva assim Cara, é porque o látex É show de bola É foda É fodástico É topzera E essa aqui, mano Não deixou a desejar Passou com muito louvor Mais durabilidade Mais gripe Luvinha Fantástica Robiaval, parabéns Vou passar as talas agora Amanhã vai para o jogo Não vou lavar Vou assim do jeito que está Para a gente poder jogar Luva foda Gostei demais, mano Essa luva aqui Coleção Vai para o top 5 aí Top 2 Porra, tá lá em cima Eu adoro as luvas do Robiaval Adoro as luvas da B18 Tanto que eu tenho na minha coleção A confidência que Tem mais de 5 anos Até hoje tem gripe Essas luvas do Robiaval Realmente São luvas que duram Muita durabilidade Muito conforto Olha Olha isso Na bola lisa, hein, moleque Tá, mano Top Valeu, galera Tamo junto Até o próximo vídeo Se inscreve no canal aí E deixa bastante like E faz o coração Mais fácil para segurar a bota É nóis Valeu, tchau Fui